E-Deportes, CBA. E-Deportes, CBA. E-Deportes. 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 сделать ked£fnl. A Memade. Yang gana 1-0 von Chile пряжu. Ultrapara a Menge. independele der 1-0. Y-Deportes. Bis zum просто 2-0. 12,0. W-J告訴. Aber Cloudler. E-Deportes. 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 Cofi-chi. Vamos terminar nosso boletim com o resultado na Andeguera, com o Béisbol Liga Grande. Na São Luís, Bryce Harper bateu dois gols, passando aí a vinte gols e também empuja quatro. E Washington Nationals, agora na São Luís Carnas com o score de sete para dois. Na Toronto, Mookie Betts vai de seis a quatro com dois gols e oito empuja. Assim na ajuda, Boston Red Sox passa fácil para o Toronto Blue Jays com o score de cinco para um. Na Phoenix, Cato Marte bateu um hit em de nove, passando a empuja de carreira de victoria. Na Arizona Diamondbacks, Lago Colorado Rockies, dentro de terreno, ganando um score de quatro para três. Na Cincinnati, Jay Carrieta pichas sete in de um forte. Mientras, INEA dá dois gols. Na Chicago Cubs ganha Cincinnati Red Sox com o score de seis para dois. Na Houston e Cubano, Jules Kiguriel bateu um gol. Mientras, puertorriqueño Carlos Correa bateu um hit. Para Houston Astros ganha New York Yankees com o score de oito para um. Na Milwaukee, Marcelo Osuna bateu dois gols e empuja quatro. Passando a guia Miami Marlins com a vitória de 10 para três. Liga o Milwaukee Brewers. Na Chicago, Yolmer Sánchez dá o ron de dois carrieta para vai arriba dentro de ocho. Passando a Chicago, White Sox gana Texas Rangers com o score de seis para cinco. Na Anaheim. Robinson Cano ha bateu um gol de três carrieta. Mientras, Jan Segura dá o quatro hit. Passando a Seattle Mariners gana Los Angeles Angels com o score de cinco para três. Na Kansas City. Alcides Escobar também tem dois hit e também dois carrieta para oito. Mientras, Scott Alexander ha logrado a primeira vitória da Liga Grande. Passando a Kansas City Royals gana a Minnesota Twins com o score de seis para dois. Na Oakland, Kurt Suzuki dá o ron de dois, incluindo um para vai arriba dentro de dois. Passando a Atlanta Braves gana a Oakland Athletics com o score de quatro para três. E assim, várias series contra Oakland. Na San Diego, Yulis Chassin pica cinco innings blanqueio. Mientras, Manuel Margot dá o ron de dois. Passando a San Diego Padres gana a Los Angeles Dodgers com o score de cinco para três. Na Detroit, José Ramirez dá o ron de dois e o ron de quatro. Passando a Cleveland Indians gana a Detroit Tigers com o score de seis para oito. Na New York, Nick Pavetta permite apenas um hit de sete innings fuertes. Mientras, Dominicano Michael Franco empurra dois com o doblete. Para Philadelphia Feliz gana a New York Mets com o score de sete para uno. Na Pittsburgh, Brandon Bell dá o ron de três. Passando a San Francisco Cháez gana a Pittsburgh Pirates com o score de cinco para três. E por último, na Baltimore. A Dominicano, Manny Machado dá o ron de três Carreda. E Kevin Goldsman pica sete innings sólido. Passando a Baltimore Orioles ganha a Tampa Bay Riscos com o score de sete para uno. E que último informe aqui nos chega no final de E-Deporte CBA. Um feliz atarde. E-Deporte CBA. 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 Tchau, tchau.